E a gente não pode deixar de falar, mencionar, que existem muitas questões complexas e envolvidas, tanto nos cuidados paliativos quanto no hóspede. Esses pacientes, eles vivem um sofrimento pelas suas perdas, precisam de respostas emocionais, todo o seu processo de luto, luto não só pela vivência com a sua morte, provável morte, ou o luto dos seus familiares, mas todo o luto no processo do que eu não consigo mais fazer diante de uma doença que está me inviabilizando a minha condição de funcionalidade. Então a gente vive também todo o diagnóstico, todo o prognóstico da doença, a conduta, tem questões práticas que são vividas, questões práticas que são complexas em relação aos cuidadores, a equipe, voluntários, as questões sociais, pela dinâmica familiar, relação às finanças, questões legais.